fala gurizada medonha sejam todos bem vindos a remoto mecânica automotiva o seu canal de mecânica aqui no youtube hoje vai ter um negócio bem inusitado aqui no canal gurizada é vamos fazer um diagnóstico de motor aqui nessa fiat strada locker o que é o que é de vento é o que é eu tô um pouco foi um pouco surtado pelo que eu vi hoje vocês vão ver agora na próxima tem que como esse esse carro que chegou aqui na oficina mecânica acompanha aí é coisa de outro mundo agora que vocês já viram o jeito que o carro chegou aqui na oficina beleza cara eu fiquei assim ó impressionado nós vamos fazer passo a passo aqui uma diagnóstico desse motor vamos descobrir o que tá acontecendo com esse nosso amigo aqui e vamos montar o orçamento passar para o cliente porque ele veio de longe veio de bem longe mesmo veio aqui ó Araquari longe para caramba cara veio através dos nossos vídeos nome dele é Jocelito muito obrigado para esse Jair remoto mecânica automotiva e tenho certeza que esse carro aqui vai ficar show de bola vamos lá turma vamos fazer esse diagnóstico galerinha galerinha já tirei a cobertura aqui de cima né essa aqui não é interessante a gente ver porque isso é tudo igual eu quero mostrar para vocês a quantidade de óleo que esse carro tá jogando para cima aqui no suspiro é muita coisa óleo sendo jogado suspiro indica alguma deficiência de anéis né ele já me relatou que vem amassando aqui a cabeça da primeira vela aqui nós vamos tirar vamos dar uma olhada aqui com nosso boroscópio tudo já tô vendo um sistema de arrefecimento aqui ó horrível isso aqui precisa dar um jeito nisso limpar direitinho a gente precisa lavar tudo isso aqui deixar tudo muito limpo muito bacana né proteger todos os componentes eletrônicos o módulo o TBI as coisinhas alternador não quer dizer que pegue água não tem problema não tá gente vamos parar de mimimi aí nos comentários tá tudo certo tudo bacana tudo bonitinho eu já vi que o fluido de freio tá ruim já vamos dar um um tralento isso aí também pode ajudar a direção hidráulica tá um pouco baixo assim como fazer uma geralzinha no resto do carro aí tá vou dar uma olhada geral aqui vou conversar com o cliente mas antes vamos fazer o nosso diagnóstico mas pela quantidade de óleo que tá vazando aí nossa eu peguei aqui nossa lanterna da snap aqui em cima tá aqui em cima uma olha aqui embaixo olha aí tudo é muito óleo né é muito óleo pode dar uma pocinha de óleo ali a dentro do TBI ali ó estão vendo ali Jesus mas vamos lá vamos medir a compressão desse motor aí vamos dar uma olhadinha em sincronismo vamos ver se aquela chave tinha lá do polido virabrequim não tenha estourado vamos entrar com o boloscópio vamos fazer um teste de arrefecimento ver se tem algum vazamento vamos entrar com um scanner e vamos testar os bicos nas máquinas é gente tem bastante teste aqui vambora hora terminar o nosso diagnóstico nosso fiat strada adventure e nós vamos fazer o que agora a lojinha já que tá se posicionado vamos medir compressão de cilindro por cilindro eu já tirei as velas aqui ó vamos ver se a gente consegue ver ele ó tá legal a vela tá amassada tá legal tá legal tem muito óleo dentro assim na cabeça do pistão isso é algo meio preocupante e a gente vai fazer o seguinte antes de abrir o motor tá vamos medir compressão de cilindro eu já fiz uma edição de vácuo eu já fiz uma série de testes aqui e tudo indica que eu vou ter que abrir esse motor e vou ter que dar uma geral mas eu ainda vou fazer o meu último teste aqui e esse teste eu quero que vocês acompanhem aí vambora turma então gurizada medonha eu vou ali dentro eu vou dar partida nesse carro aqui e vocês vão acompanhar aí qual é a pressão de trabalho do cilindro número um então olhe ó cilindro número um e ele deu nossa gente não chegou a 5 bar de pressão tá horrível então ó não chegou a 5 bar de pressão vamos para o cilindro número 2 bora lá turma cilindro número 2 Cilindro número 2 Nós temos aí Um pouquinho mais de 5 bar Muito baixo também Vamos então Cilindro número 3 Cilindro número 3 Cilindro número 3 Aí quase 8 bar aí de pressão Também é baixo Vamos pro cilindro número 4 agora Cilindro número 4 Cilindro número 4 Tá ali ó, pressão 0 Então Tá feito o nosso diagnóstico aqui Então dormir Depois a gente vê as pressões Dos cilindros A gente notou que nós temos Uma pressão baixa no cilindro 1 Um pouquinho melhor no cilindro 2 Uma pressão relativamente boa No terceiro cilindro Pra boa ainda não serve E pressão 0 no quarto cilindro Tem vela Amassando ponta Muito estranho Eu vou descobrir isso aí Só quando abrir o motor O que eu vou fazer agora? Eu vou desamassar essas velas Dar uma escovadinha Nels Que já não prestam mais É uma de cada tipo né Vamos fazer uma Pré lavada nesse motor E começar a desmontar ele Tirar ele fora daí Botar no carrinho E avaliar direitinho Qual é a situação Montar o orçamento E passar pro cliente aqui Eu tenho certeza Que a gente vai fazer Esse motor aí Vai deixar ele 0 E essa estrada Vai correr muito bem Pelas estradas aí Vambora Gente, gente, gente Para tudo Para tudo Que a cena é de guerra Tá? A coisa tá feia A nossa estrada Vai ficar longe da estrada Por um momento Gostaram da... Gostaram, gostaram Então vamos lá Parando de piadinha aqui Olha aqui gente Olha a vedação desse bico Destruída 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 E essa aqui também Está destruída Então vamos lá Válvula termostática Ó Rebentou ali ó Tanta corrosão Arrebentou Comeu tudo Ali se soltou A válvula A válvula estava Que nem um sininho Chacoalhando lá dentro Assim a coisa mais linda Do mundo Os tuchos Já era Por algum motivo Eles explodiram Tá? Vamos ter que analisar Bem esse motor ali Balanceiros Mas a primeira vista Tá tudo tranquilo Borra É mato O caminhãozinho Manobrando lá fora Que criatura Borra É mato A gente vai vir aqui Ó Tem mais um O que que tem aqui? Olha aqui cara O resto da falva termostática Que loucura Mas o pior Tá aqui em cima Deixa eu pegar Minha lanterninha Da Snapple 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 Tremeu 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 Terremoto Pronto Olha ali gente Vocês estão vendo aí? Ai papai Alguma coisa Caiu dentro Desse motor aí Olha aí gente Quebrou Quebrou Amassou Furou Tudo ali Olha A mecânica disse Que volta e meia Volta e meia A vela entortava a ponta Por que será? Por que será? Deve ser porque Alguém esqueceu Algumas coisinhas Pra dentro do motor Algum mecânico Mão suína Deixou cair Uma Alguns parafusinhos Será? Areia? Não sei E Destruiu O motor Mas o pior É que Vamos limpar aqui Gente Deixa eu pegar um paninho Olha aqui Aqui Queimou a junta Entre cilindros E aqui Opa 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 Gente Será que eu consigo pegar ali? Vamos ver Vamos ver Ali Não sei se vocês vão conseguir ver Gente Mas Olha o câmera Podia ter uma resolução Um pouquinho melhor Eu acho que aqui Ali Vocês estão vendo ali? Tem uma manchinha? Trincou O cabeçote Entre cilindros Então Então Assim Eu vou levar isso aqui para a retificadora Mas Existe uma grande Imensa Probabilidade Desse cabeçote Estar Condenado É Nem tudo são flores Mas Agora A cereja do bolo Está por conta Do nosso bloco Além da Excelente Carbonização Estão vendo Alguma coisa diferente? Não estão vendo Nem nada Diferente Nada 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 Aqui Olha turma Vem aqui assim Olha Dá para enfiar um dedo lá dentro Quebrou o pistão Olha aqui Gente O pistão já era Além de ele estar com folga Aqui assim Ele está com folga Lateral E quebrou as canaletas todas Os pistões do meio estão legal E esse aqui Aparentemente está legal Só está cheio de Coisinha Mas tem as marquinhas Que foi pego aqui Ai turma 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 Esse motor aqui Vai ter que ir para uma retífica completa O que nós vamos fazer agora? Eu vou botar esses bicos lá na caixa de strom Vamos ver qual é o funcionamento deles O que está acontecendo com esses bicos aqui Se estão legais Montar o orçamento Passar para o cliente E vamos ver se ele aprova Porque gente A coisa está sinistra Então Eu vou orçar aqui uma retífica de cabeçote E uma possível troca do cabeçote Um jogo de tuxo Banho químico em tudo Kit correia Filtros Óleo Um jogo de pistão Anéis Para o usinamento Retífica do bloco Banho químico do bloco Todos os retentores Uma bomba d'água Retífica do virabrequim Gente Vamos acendê-los aqui Muito 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 serviço aqui E a hora que eu tirar esse bloco Daí de dentro Talvez uma possível Embreagem Porque eu senti que a embreagem Está pesada Para caramba Então Vamos lá para a bancada Vamos Fazer um pré-orçamento Desmontar o restante aqui Levar para a retificadora Ver o que a gente tem que fazer E passar o orçamento completo Para o cliente aqui Vamos ver se ele aprova Se ele aprovar Nós vamos continuar com o vídeo E vocês já vão estar assistindo esse vídeo agora Se vocês estão assistindo agora É porque ele aprovou Bora turma Tá aí turminha O motor já está fora do lugar Já saiu hoje no carro Mas olha a sujeira A craca Os anos de Vazamento de óleo aqui Parece que de correr Já foi colocado há pouco tempo Mas Deu alguma coisa errada no motor Vamos substituir de novo A bomba da água É original GM Vai entrar uma nova Olha só Vamos gerar o motor aqui Vamos para a luz aqui Olha aí Tudo horrível Horrível Olha só Eu quero que vocês gravem bem essa imagem Depois que a gente terminar o serviço Vocês vão ver como vai ficar isso aqui Depois tudo muito limpo Muito bacana Vamos lá Está ali ó Estão quebrados A gente já vai arrancar eles fora Vocês vão acompanhar a desmontagem aí Naquele time lapse Que a gente gosta de fazer aqui na oficina Vocês acompanhem em tempo real Vamos lá 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 Vamos lá